Essa garotinha linda chama Gabriela, Emoções Estúdio, olha, trabalhos maravilhosos. Se você quiser pôster de parede inteira, composição, recuperação de foto antiga, aquela folga, eles retiram o filme na sua casa, entregam revelado, por 50 reais montaram um pacote pra você. Olha só, filme de 36, revelação 10 por 15 do filme, uma ampliação 20 por 30, e o pôster 40 por 50, programação visual, pôster, o que você quiser, aqui na República do Líbano, 2073-5051-1007, Emoções. Traga o seu filho pra cá.